Aham, eu vou querendo um de parmegiana, mas se você conseguir tirar pelo menos um pouco do molho, pra que fique só um pouco da mila... Só um minutinho, já te ligo, tá? Quem que escolhe assistir um recado antes do vídeo, mano? Mas ok, vim aqui rapidinho só pra avisar o seguinte. Hoje esse vídeo tá saindo um pouco mais cedo, porque na verdade a gente vai ter dois vídeos. Esse nesse horário, mais cedo, e depois no horário normal, umas 7h30 da noite. Isso porque essa semana a gente teve um vídeo a menos, né? Porque eu tava meio ocupado, não consegui dar aquela última revisada no vídeo, então acabou que a gente ficou sem, e... Acho que vocês merecem dois vídeos no dia. Sem contar o vídeo que vai sair hoje no canal 2 também. Então, ou seja, vocês vão ter três vídeos hoje, mano. Pelo amor de Deus, óclinho rosa na cara, velho. Outra coisa também, dia 30, ou seja, amanhã, segunda-feira, eu vou estar no Podpá, que é um podcast falando sobre mim, sobre a minha vida. É um podcast novo do Igão junto com o Mítico, e vai ser legal, mano. Porque os caras são legais. Acho que vai ser umas duas horas da tarde, ou três, ou quatro. Eu vou avisando nas redes sociais. E é isso, família. Bora pro vídeo agora? Então bora. Tira só o molho um pouco, né? Daí vira só milanesa. Oi! Tô com a mão na cara porque ainda tô com o Conjuntivit, mano. Não pede pra eu tirar, que senão você vai pegar, velho. Tô falando de sério, mano. Ó. Aí, ó. Falei que quando eu tiro a mão na cara, tem que passar a mão na sua, velho. Tipo, você vai ler, vai dar Conjuntivit. Conjuntivit. Todos pegaram. A não ser que eu coloque esse óculos do like, você deu o like, e daí, ó. Tem um... Tá vendo isso aqui, mano? Essa camada de proteção? Daí não vai pegar mais. Beleza? Boa. Isso daqui é melhor ainda, hein, mano? Então, duas palminhas pro santo, que tá vagando por aqui. Vídeo de hoje, mano. Comerciais censurados da TV brasileira. Eu, ultimamente, tô assistindo muito conteúdo de televisão, assim. Só que não... Programas. Eu não ligo o programa da Fátima Bernardes pra assistir, não é isso. Mas eu tô assistindo compilados de coisas engraçadas que acontecem na televisão, mano. E, tipo, propagandas censuradas e tal, essas coisas. E daí eu resolvi trazer pra vocês, porque, tipo, se me agradou, acho que vai agradar vocês, já que a gente... Quase somos irmãos. Não tinha que falar, velho. Propagandas de TV que foram censuradas. Mas eu pesquisei agora, mano. Não vim preparado nesse vídeo, não. Eu quero, tipo... Me deu vontade de gravar isso agora e eu vou pesquisar junto com vocês, mano. Beleza? Assista aos sete comerciais polêmicos que foram proibidos na... Beleza? Tem mais. Sete cenas bobas que foram banidas da TV brasileira. Boa. Oito propagandas que foram proibidas por conteúdo impróprio. Beleza? Eu não vou poder mostrar. Se for uma bolseira, tá ligado? Iniciamos nossa lista com o Red Bull brincando com o sagrado. Seria, tipo, Red Bull brincando com Deus? Enfim, deixa eu fechar a porta aqui. Todo mundo já se inscreveu, né? Não preciso nem falar de novo. Johnny, vem cá mostrar que ele tosou agora. Vou pegar ele aqui pra vocês verem, mano. Ai, que molequinho mais pequenininho. Ai, que pequenito. Quando ele tos, ele fica, tipo, duas vezes menor, mano. Nossa, ele fica muito pequenininho. Mas acho que vocês não conseguem ver tanta diferença, né? Porque só eu que vejo o Johnny todo dia e tal. Enfim, vambora, Johnny. Você sabia que o Red Bull brincou com Deus? É, Johnny. Lástima, lástima. Não toma mais, hein? Brincadeira, Red Bull. Eu gosto. Isso acho que não passou no Brasil, né? Porque o bagulho tá legendado. Mano, Jesus riria disso, tá ligado? Mano, se o Estado é laico, eu acho que não tem problema nenhum, mano. Por que o Conar não deixa? Caralho, Conar, você é muito cristão assim, mano? Eu aposto que se Jesus estivesse aqui agora, mano, como um ser humano, ele olharia esse vídeo e ia falar... Ô, vocês são muito filhos de uma... Mano, olha, zoando. Eu sou foda. Você anda na água, você vai achar que é porque eu tô tomando Red Bull ou porque eu tô andando nas pedras. Vai se foder. Jesus falaria isso, mano. E aí, tipo, ele não proibiria. Não proibiria. Cristões. Aliás, cristãos. Eu sou católico também e não vejo nenhum problema brincar com isso porque não foi blasfêmia, mano. Ou talvez tenha sido. Mas eu não vejo muito problema com essas brincadeiras, mano. Talvez eu seja um cristão desvirtuado. Foi mal. Enfim, esse eu entendo, tá? Ser censurado, realmente. Tipo, não vale a pena brincar com esse tipo de coisa sabendo que a maioria esmagadora são pessoas muito conservadoras e, tipo, que tem um pouco de limitações, assim, pra enxergar a vida. Então, ok. Esse eu concordo. Infelizmente, concordo que tinha que ser censurado mesmo. Mas não gostaria. A segunda, mano, é esse daqui, ó. O ousado comercial que você precisa ver até o final pra pegar no meu bilalo e pra entender de quem se trata. Claramente, dá pra ver que é Coca-Cola isso aqui, né, mano? Ah, o comercial proibido da Pepsi. Com certeza, tipo, é uma propaganda que vai queimar a Coca-Cola. Isso é errado. Eu já acho que não precisa disso, mano. Os políticos fazem isso o tempo todo e eu acho horrível, mano. Caramba, que qualidade ótima, hein? Por isso que foi censurado. A qualidade tava muito boa. Uhum, a criança pegou a Coca. Isso é um comercial da Pepsi, hein, mano? Não se esqueça. Muito bizarro isso, né? Você vê uma outra marca numa propaganda de uma outra marca. Deu pra entender? Beleza, aí pegou o Pepsi. Ah, ele usou a Coca-Cola. Quem que censurou? Foi a Coca-Cola que censurou, mano? Deixa eu ver. A ousadia da Pepsi fez com que a empresa sofresse as barreiras, tá, blá, blá, blá. Por conta da estratégia de marketing de guerrilha muito, digamos, direta e até mesmo desrespeita. Mano, se eu fosse o dono da Coca-Cola, eu ia falar... Carai, Pepsi, tá fazendo propaganda grátis pra mim, mano? Porra, é um prazer. Se quiser, eu até te pago um pouquinho. Tipo, tudo bem. As pessoas entenderam que ele tava usando a Coca-Cola só como escada e que ele não gosta tanto de Coca-Cola. Prefere Pepsi. Mas só de tá a marca Coca-Cola ali, mano, tipo, na televisão, é uma puta propaganda gratuita, mano. Eu jamais proibiria uma piada que me desrespeitasse. Porque é só piada e eu acredito que a gente tem que ter liberdade de expressão. A gente tem que ter, mano, independente. Mas, enfim, entendo também os caras ter pedido pra tirar do ar, mano. Apesar de eu não fazer, não ter essa estratégia, eu entendo também, ok? Ah, beleza. Esse daqui é o quê? Desodorante Axie. Comercial proibido. Ah, deve ter muita gente nua, né, mano? Porque nunca vi, velho. Comercial de desodorante tem sempre que ter um cara gostoso, quase pelado, passando assim, ó. Ah! Ah, que desodorante gostoso. Como se alguém passasse assim, tá ligado, mano? Mas vamos ver. Por que que foi tirado do ar? Cushed me, I went to search me, I want to get my satisfaction. Deu uma mina quase de peito de fora. Ai. Ai, ele caiu no meio da aula disso. Ai, ele caiu. Puta, que pariu, mano. Imagina, tipo, aparecer uma propaganda dessa no comercial da novela, mano, das oito. Cheio de... Cheio de véio assistindo. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, esse foi o que tem que... É, Axie. É, se fosse pra internet, acho que tudo bem. Nem sei se tudo bem também, mano, porque tem uma bundona. O YouTube também não iria aceitar isso não, velho. Enfim, Axie, eu aprecio a ousadia de vocês, mas, infelizmente, a gente vai ter que cortar. Como se eu fosse o dono da Conar, né, mano? Mas beleza. Conar, pra quem não sabe, eu também não sei explicar, mas eu sei dizer. Aliás, mano, vamos ver o que que é o Conar. Eu sei que, tipo, é um órgão que regulamenta as propagandas, tá ligado? Como, por exemplo, ah, você não pode vender propaganda, fazer propaganda pra criança, porque, sei lá, também, enfim, é tudo o Conar que regulariza isso. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Tá, então é isso, é isso aí. Comercial censurado da Skol. Eu já vi vários dessas propagandas de cerveja serem censuradas e os caras vão além. Eu, Antônio, prometo ser fiel. Ah, isso aqui no Brasil, ó. Peraí, eu preciso saber de uma coisa antes. Se ela promete ficar gostosa, é pra sempre. Puta. Caralho, ele pegou pesado, hein, mano. Se na época já tava errado, imagina hoje, velho. Mano, eu não tô falando que tá certo, tá errado, né? Esse tipo de humor não é engraçado e tal. É que, na época, era mais aceitável isso, né? Porque era claro que as pessoas achavam graça disso. Na Zorra Total, era esse tipo de humor que rodava o tempo todo. Na Praça é Nossa, era isso que o brasileiro achava graça, sabe, mano? Era isso. Os véio ria dessas coisas. Os véio que vai em bar, mano. Achava disso. E aí a Skol não viu nada demais e falou, ó, já que as pessoas acham isso engraçado e não existe a política do cancelamento, porque antes não existia, né? Os caras foram lá e fizeram um comercial disso. Eu aposto que muita gente riu. Mas tá errado, né, mano? Conar, parabéns. E não são só as brejas que causam esse alvoroço. Hum. Havaianas também. Caramba, Havaianas. Havaianas causando polêmica. É só um chinelo, mano. Como que os caras conseguiam entrar numa polêmica? Vamos ver. Eu acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Deixa eu desatrasada, né, vó? Isso não é chinelo. É Havaianas, ó. Havaianas Fit. Dá pra usar em qualquer lugar. Para de ser atrasada, vó. Isso daqui não é chinelo. É Havaianas. É uma espacionável. Não tá vendo? Fit. Dá pra usar em qualquer lugar. E é bonitinha, é. Boa tarde. Tudo bem? Olha lá, vó. É aquele menino da televisão. Você tinha que arrumar um rapaz assim pra você. Ai, mas deve ser muito chato casar com uma famosa, né? Mas quem falou em casamento? Tô falando isso. Vó! É depois eu que sou atrasada? Havaianas, Havaianas. Se fosse o contrário, seria mais problemático, né? Se fosse, tipo, ela falando pra um cara. Ah, vai lá. É sexo que você tem que pensar com aquela mulher lá. Mas quando é homem, aparentemente não tem tanto problema. Mas teve, né? Mas teve. Mano, tipo, eu peço desculpa se eu tô sendo meio errado na mentalidade. Mas eu não vi tanto problema nisso aqui não, mano. Talvez eu tenha que evoluir um pouco mais a minha militância. Mas eu realmente não vi nenhum problema. A não ser que realmente falar sobre esses assuntos meio sexuais na TV aberta pode chocar um pouco, né? Mas não vi preconceito nenhum. Eu só vi uma brincadeira. Só vi uma brincadeira. Eita. E essa senhora que fez essa propaganda, ela teve que se justificar e pedindo desculpas. Olha, meu Deus do céu. Como? E fizeram um comercial dela pedindo desculpas. Foda essa ideia. Mas vamos botar a véia só pra pedir desculpa. Vou ver. Deixa de ser atrasada, né, vó? Isso não é chinela. É Havaianas, ó. Havaianas Fit. Dá pra usar em qualquer lugar. Algumas pessoas reclamaram da propaganda das novas Havaianas Fit. Em respeito a elas, Havaianas decidiu tirar o comercial da TV. Por outro lado, algumas pessoas adoraram a propaganda. Em respeito a elas, Havaianas decidiu manter o comercial na internet. Democrático, né? Se você quiser assistir o comercial, entre no site. Claro, vó. Claro, vó. Claro. As pessoas adoram assistir uma propaganda. Tipo, ai, chegou a minha janta. O que eu vou assistir? Claro. Propaganda da Havaianas, mano. Por que não? Enfim. É, eu também não achei muito problema e tal. Mas posso tá errado. Militantes. Me desculpa. Eu tô tentando evoluir como ser humano, tá? Me desculpa. Beleza. Foram aqui, mano. Vamos ver agora, tipo, um outro artigo. Que esse daqui, ó. Sete cenas bobas que foram banidas da TV brasileira. Será que são bobas mesmo? É isso que a gente vai conferir agora. Comercial do BK. Indecente de tão gostoso. Ixi, lá vem... Agora eu vou contar. Alguma coisa sexual também. No Burger King, o ópera é de... Tudo aqui é mais gostoso. O burger é grelhado. Na boa. É saboroso pra... Boa, mano. Vai pra... Cara, esse Whopper é... Vai pra... Vai pra... Grande, grelhado. Você tô... Ah, mano. Se tá com um p***, não precisa cortar, mano. Mano, o Burger King, ele é cheio dessas, né? Eles sempre são ousados nas coisas que eles fazem nas propagandas, nos projetos e tal. Então, teve essa última agora que eles fizeram aquela campanha de quem passasse no drive-thru com uma vassoura, né? Tipo, no dia das bruxas, ganhavam um hambúrguer de graça. Então... Pô, eu gosto da ousadia dos caras, mano. Não tem nada de mais, velho. Esse daí não tem nada de mais. Se tem o pi... Deixa, mano. Deixa. O Conar não gostou muito do trocadilho escolhido pra essa campanha, que foi até mal interpretado por uma boa galera por aí. Por isso o comercial foi vetado. Acabou! Ah, não. Tipo, a maioria dos comerciais aqui, eles meio que estão fora do ar, tá vendo, mano? Tipo, então o YouTube também, ó. Então, eu acredito que o que eu mostrei aqui pra vocês, mano, tá tudo ok. Tá tudo liberado. Senão o YouTube já tinha cortado. Do jeito que os caras são meio frescos, tá ligado? Então é isso, mano. Muito obrigado. Você que assistiu. Legal, né, mano? Legal saber desses comerciais que foram vetados e realmente tem alguns que eu não vejo nada demais. Agora, por favor, mano, clica nesse vídeo que tá aparecendo aí, senão eu vou te passar conjuntivite. Clica, 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 clica. Tô igual aquele cara do... Quero voto, quero voto, quero voto, quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Clica, clica, clica. Beijo. Tchau.